O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido hoje de manhã depois de bater em uma árvore na lateral da rodovia dos Bandeirantes em Campinas. O homem ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A vítima foi levada para o Hospital de Clínicas da Unicamp, passou por cirurgia e permanece internado. E em outro acidente, na Anhanguera, um motociclista sofreu ferimentos graves depois da batida entre um ônibus e um caminhão. Ainda não se sabe a causa das colisões. A vítima está no centro cirúrgico do HC da Unicamp.